E o idoso de 67 anos foi multado em 5 mil reais por manter uma arara canindé em cativeiro em Adamantina. Gente, segundo a polícia ambiental, os policiais realizavam um patrulhamento pela zona rural e constataram a presença da ave em uma propriedade. Como o idoso não tinha documentação ou autorização para manter a ave em cativeiro, ele foi autuado. A arara foi devolvida à natureza por ter sido capturada recentemente. O homem também irá responder criminalmente pelo caso.